Olá, meu nome é Darcy Lábelos, eu sou professora de enfermagem. Hoje irei abordar a medicação gotas por via oral. Primeira coisa, quando você for utilizar, se for a primeira vez, você vai colocar a medicação na posição vertical, com a tampa voltada para cima, vai comprar o lacre, certo? Quando você for pingar as gotas, você tem que fazer totalmente na vertical e a gota cair assim, tá certo? O que é que acontece? E a gente pinga assim, ó, ok? Dessa maneira está errado, tá? Tem que ser totalmente inteiro, tá certo? Primeiro, 1ml equivale a 20 voltas. No caso de medicação oral, que me exemplo é a de pirona monohidratada, no máximo, segundo o fabricante, são 40 voltas, tá? 40 voltas. E certificar que o paciente desmentiu toda a medicação. Como a medicação é em gotas, você virou em água, tá certo? Então, eu espero ter ajudado vocês. Existem medicações de pediatria, né? Que tem corantes, que tem, né? No caso, o sabor mais agradável, né? De laranja, de orango, enfim, para uma melhor aceitação, tá? E às vezes o fabricante, ele traz o pontagotas, tá? Se trouxer o pontagotas, aí você utiliza. Se não, esse frasco é de plástico. Então, quando eu for botejar, eu só faço apertar uma leve pressão nas laterais do frasco, tá bom? Às vezes, o frasco, ele vem na forma, né? De vidro, tá? Quando vem na forma de vidro, eu vou ter que fazer uma leve batidinha no fundo da medicação, com ele na vertical, né? Sem estar inclinado, tá? Um exemplo seria ir para a própria Iberotec de vidro. Aí você dá uma leve batidinha. Existem outras medicações também, tá? Então, esses cuidados é importante na administração de medicamentos por via oral. Espero ter ajudado um pouco vocês sobre o conhecimento, né? De medicações, né? Por esta via. E até os próximos vídeos, né? De formas farmacêuticas. E até os próximos vídeos, né?